Saí de Portugal um dia Entrei pelo mundo a correr Levando comigo a nostalgia Daqueles que me viram nascer Boa tarde a todos, é seu Alessio de Miranda Bem-vindo à minha crônica social Para a Viva TV Montreal Hoje eu tenho um convidado Um convidado muito importante para a comunidade Porquê? Porque este convidado vai nos falar Sobre os maus tratamentos que existem aqui no Quebec E também quem são essas pessoas Que podem ser vítimas de violência e de maus tratamentos Esta pessoa pode falar nesses assuntos Porquê? Porque esta pessoa é um grande defendente Dos idosos Ele já foi o presidente da Associação Quebecoise AQDUER Que é das pessoas que estão já na pensão Pessoas que já não trabalham E os idosos Ele também é um especialista para os tribunais Ele é sociólogo e jurista Para os tribunais Ele também já foi professor na Universidade de Montreal Mais de 35 anos E agora eu vou-vos apresentar E ele chama-se Louis Plamondon Mas queria avisar a todos Que o programa vai ser em francês Porquê? Porque ele não sabe falar o português Mas eu vou fazer outro programa Para explicar às pessoas Para aquelas pessoas mais idosos Que não compreendem nada Eu vou fazer um programa Sobre os assuntos que falamos hoje E agora eu vou-vos apresentar aqui Eu sou o senhor Louis Plamondon Bonjour M. Plamondon E aí eu vou-vos apresentar aqui E aí eu vou-vos apresentar aqui E eu vou-vos apresentar aqui E aí eu vou-vos apresentar aqui E aí eu vou-vos apresentar aqui E para não esqueceria que é muito importante Quando a gente fala de violência aos aînés Quê é que? Em fato, essa questão-lhe, é uma questão que é devenue mais importante com o velhismo da população. É uma realidade que sempre existe. Em todas as culturas, não é uma realidade quebócoa, americana ou francesa. Em todas as comunidades, com características diferentes nas comunidades, as pessoas âgadas podem ser víctimas. Eu penso que cerca de 15 à 20% das pessoas âgadas, em todas as comunidades, serão víctimas, um dia ou, às vezes, por longas períodas de tempo, de toda sorte de mauvaise tratamento. É uma realidade que é ligue, de forma geral, à a fragilidade das pessoas âgadas. É que, em vieixas, algumas das pessoas âgadas não são fragilhas, mas em vieixas, as pessoas âgadas, das pessoas, em particular, porque elas vivem mais querem mais elas sejam, elas são mais mais em mais todas as condições precárias que o mundo pode tentar e aproveitar para retirar e benefícios, ou contra-os, ouesperem, e cunir. Todas as situações diferentes, segundo os contatos. Então, tudo o que a gente tem, é que é que é a fragilidade que faz o problema. São as mulheres que são mais a risco e vítimas de abuso. Na verdade, a verdadeiro, são que, são des questões de problemas familiares. As a família que, às vezes querem ajudar, eles mais ainda mais ajudam. E, às vezes, em famílias, há conflitos, há dificuldades que fazem as pessoas a vítimas. Est-ce que, uma pessoa que teve uma mulher como os senhores doencior, que têm marido toda a sua vida com alguém, e ela é tornou veuva, são mais 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 vulneráveis à isso? Sim, de forma geral, a gente sabe que o fato de se tornar veuva, isso cria um risco, porque na cultura, que seja portuguesa, americana, anglaise, na cultura, os filhos, eles pensam que os bens de seus pais, porque são os homens que décidem em primeiro, de forma geral, os bens do seu pai são a eles, e não não a mãe. Eles pensam que a mãe, ela não faz que transporar os bens para eles, e isso, isso cria um conflito na família, então, de forma geral, no direito de a comunidade, como se chama o direito anglaise ou o direito civil, as tradições são todas as mesmas, porque, em fato, os bens appartemem ao conjoint que é sobrevive à celui que é cedo. Mas os bens têm sempre uma criação que o sobrevivante transporte os bens para eles, e que, como sempre, os bens dizem, ah, eu vou reclamar mon héritage. Eu tenho uma filha, que é parte, que é migra, que é uma filha, e que me diz, de qualquer forma, se isso torne mal, eu vou reclamar mon héritage. Mas como eu lhe disse, eu não estou morto, como você pode heretar se eu não estou morto? Então, há todas as criações das descendentes, que são os bens, Mas eles vão vender a casa. E às vezes é bom, mas às vezes pode ser... Não é português. Eu fiz muitas études na Europa, principalmente na Suíça, por uma razão histórica. Eu fiz um grande pesquisa de pesquisa em Suíça, onde o custo da casa, o custo do logement é muito caro em Suíça. As casas valem muito dinheiro. Então, é claro que, em uma família onde a mãe vive só em uma casa em Suíça, os filhos vão querer, vai ser joguí precau da casa, vai morrer na mer gratis, e vão meter a mer no seu sol ou na greniva. Mas isso, a gente vê muito. Se a mer não é fragilidade, pode ser uma negociação vantagem para a mer, mas geral, é, que não é. Na mer va vir, vai ser dependente, quando atrasse pessoas com uma mer desmentificada, ou que senta uma boa, ou que sede mal. uma noite, etc., etc., e aí, as pessoas vão se decourager, e aí, mesmo se, em Suisse, mais que em nós, os serviços à domicile são realmente bem organizados, isso crêê esse enjeu-lá, do logement, é claro que, ou a velha, a velha, a velha, ela tem pensamento, aqui no Canadá, a velha, mesmo que o mínimo, ela tem 1 400 dólares por mês. Porque a pobre dame, ela pensa que ela vai estar bem com sua filha, eles vão bem se ocupar dela, mas, na realidade, eles vão a prender porque eles estão interessados a o que ela vai vender a casa e para prender seu dinheiro. Sim, sim, prender seu dinheiro, e mais, mais, profiter de la pension, eles vão reclamar 700 ou 1000 dólares de prix doyer para guardar na própria casa ou na casa da família. Isso, nós vemos muito essa realidade, é claro. L'abus financier, então, também, as meninas, as intimidas, as punidas, as punidas, as sanctions, são sempre presentes na situação onde, os dias, e, des vezes, isso se passa bem, para fazer atenção, eu bem disse, 20% das famíes têm problemas de comportamento de conduzir com os seus pais, com os pais, com os pais, então, as vítimas de matériação, isso pode ser, isso pode ser, isso pode ser, como a disse, as vítimas de matériação, as vítimas de matériação, as vítimas de matériação, as maris, as veufs, eles podem ser vítimas de matériação também, mas, em geral, o mais, o mais longo doguer para as maris e veufs, são os filhos em dificuldade, eles podem ser muito agressivos e muito mais violent, então, o danger, dentro da família, é, também, há também, as exportações financeiras, os estrangeiros, os vendedores itinérados, os vendedores de comércia, os conseillers financiers, e tudo isso, são as pessoas agressivas são muito cível, mesmo as pessoas. Então, eu tenho a pergunta, mas eu acho que você tem bem respondido, que são as pessoas que risquem de abuser de pessoas agressivas à domicílio? Sim, isso, eu acho que nós vemos no próximo tema, na próxima reunião, porque, é primeiro, tem atenção de quem são as vítimas, porque é mais concreto que a gente que a gente de abuser de pessoas agressivas. Eu te invito para uma nova émissão. D'accord, então, merci muito, M. Plemendon, isso me faz um prazer. À a próxima. À a próxima. Você diz um bom dia. Bom dia a toda a comunidade, isso me faz um prazer de estar em contato com a comunidade portugais, que eu acho que eu gostei muito, porque eu sou um bom vio resident de Montréal. que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que é. Obrigado.